o santo que eu fiz hoje eu vi o 4 fora o 4 eu vi o 4 aí agora tem duas cartas só joga uma fora comprei não tem como rolar você não só tem o tempo você tem tudo aqui comprou as cartas todas aí eu vou comprar de anel vamos no outro agora vai ser mais fácil que as cartas estão já tudo combinando vai se não você vai machucar a cabeça quebrada sabe mas você tem a cabeça do lugar não vai machucar não vai e agora aqui ó você quer dar um pouco vai aqui ó vamos jogar agora que eu vou te ganhar sabe eu vou te ganhar o caso de lá na parte é o que vai o o o cartão o que vai ganhar agora eu vou deixar 3 3 3 3 esse daqui é um montinho para voltar vou colocar de casa senão vai te confundir Obrigado.